Música Enterrado hoje o corpo de Luana, catadora de material reciclável, assassinada a golpes de faca, quando seguia para vender garrafas PET no Ferro Velho, no bairro da Penha. A polícia procura o suspeito e o Diogo Menezes conta o que conseguiu apurar sobre esse caso até agora. Veja. Emoção e revolta marcaram a despedida de Luana Martiniano Domingos, de 32 anos. O enterro foi no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. Segundo a família, ela teria perdido a vida por R$ 26,00. Eu acho que esse crime é um crime muito bárbaro. Eu acho que esse cara tem que ser preso, mais rápido possível, para não fazer com outra pessoa. Porque tem muita gente que vive disso, porque está desempregado. Há cerca de três anos, Luana trabalhava como catadora de materiais recicláveis. Todos os dias, ela saía de casa no final da tarde e voltava no início da madrugada. Era assim que ela garantia o sustento da família. A Luana é uma pessoa independente, tanto é que ela estava nesse horário fazendo reciclado para poder sobreviver junto com a filha e o neto, né? Porque não tem emprego. Luana estava na região da Penha, a caminho de um ferro velho, onde venderia todo o material reciclável que ela havia recolhido. Mas a catadora foi surpreendida por um homem, ainda não identificado, que deu vários golpes de faca no pescoço dela. Luana morreu no local. Já o criminoso fugiu, levando o saco de garrafas pet que ela carregava. A família teve acesso a imagens de câmeras de segurança do ferro velho, onde Luana venderia o material. O homem que aparece sem camisa teria sido reconhecido como o assassino. Segundo a família, logo depois do crime, ele teria vendido o saco de garrafas pelo valor de 26 reais. Um crime sem necessidade, totalmente banal, né? Pode ver que foi 26 reais que deu a mercadoria que ela estava, né? Garrafas, pets. É só para ver como é que está difícil hoje em dia, no dia a dia, na rua, no mundo, né? Em si. Luana deixa uma filha de 17 anos e um neto. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, que faz diligências para tentar encontrar o criminoso. Eles também recolheram outras imagens das casas ao redor, ao entorno, de frente, de lado. Tem umas casas que todas elas têm as imagens. Aí vamos esperar, né? Analisar essas imagens todas e esperar que ele possa vir a ser capturado. Precisa de justiça mesmo, entendeu? É o que eu peço, é justiça. É o que eu peço, é o que eu peço.